Smart Preço Baixo com ambiente climatizado para atender melhor seus clientes. Sempre com uma super promoção para você na feirinha, com frutas e legumes fresquinhos e no açougue e carnes com preços super especiais. Smart Preço Baixo. Atendemos com os cartões Visa, Master, Sodexo, Alelo, Alimentação, Tricade e VR Alimentação. Temos convênio com Cinza Smart, Sintra Ali e convênio a Sirme. Smart Preço Baixo, aonde o preço é baixo de verdade.